Agora eu queria entrar numa questão um pouco mais difícil, porque o nosso tempo já está indo. Eu queria saber um pouco, porque agora, ultimamente, você se envolveu em duas polêmicas muito grandes. Primeiro, com a morte do Gugu em 2019, 2018, você se envolveu numa questão ali, como teria sido a morte dele e tal. O que aconteceu dali? Porque você não estava lá. E como é que foi essa história? Eu me envolvi, eu acho que foi sem querer, foi sem querer mesmo, foi num momento de emoção que eu estava. Quando eu soube da morte do Gugu, eu estava gravando um reality show e eu fiquei chorando 17 horas sem parar. E até o diretor queria, não, Rafa, podemos falar com você de manhã? Eu falei, brother, eu não vou falar, eu não quero. Ah, não, mas estão pedindo para que você fale. Eu falei, eu não vou falar. E depois teve aquela situação toda e, poxa, olha, não precisava nem conhecer muito bem o Gugu. Para saber que ele nunca iria numa casa de máquina, ver o que estava acontecendo com o sistema de ar-condicionado. Então a única coisa que eu falei não foi de como eu acho que foi a morte do Gugu. Engraçado, pois eu discordo de você, eu conheci o Gugu muito. Eu acho que era a cara dele isso, querer resolver as coisas. Leão, o Gugu não trocava uma lâmpada. Sim, eu sei disso. Então, você acha que ele vai se meter numa casa de máquina de um sistema de ar-condicionado? Então, mas ele não trocava uma lâmpada porque ele não precisava, mas ele era o tipo de pessoa que iria lá para ver como é que faz, como é que resolve, tentar resolver, entendeu? É, não sei, a gente discorda nesse aspecto, tá? Então eu falei que simplesmente não acreditava. Mas aí teve algum processo, alguma coisa? Não, não tem porque ter processo porque é minha liberdade de expressão. Então eu recebi uma vez uma carta do espólio liberato falando que era para eu parar de falar, que não sei o que lá. E meu advogado respondeu da mesma forma que é o meu direito de expressão, eu não dei nomes, eu não falei o que eu acho que aconteceu. Eu simplesmente não acredito que ele caiu de uma casa de máquinas, né, indo consertar um sistema de condicionamento de ar. Ponto. Você não lembra, né, mas no primeiro instante, você lembra o que falaram? É, mais ou menos. Você lembra que falaram que ele estava pondo a coisa de árvore de Natal? Você lembra disso? Ah, isso, isso. Aí depois a primeira era a árvore de Natal, que é outra coisa também que eu não vejo. Que eu, por exemplo, essa coisa de casa de máquinas, eu nunca tinha ouvido falar disso. É, uma casa de máquinas. Para mim, ele tinha ido no sótão, resolveu uma questão lá. Não, não, é uma casinha de máquinas que tem. Entendeu? Então foi isso, eu simplesmente falei, eu não acredito nessa aviação. E essa questão com a Marielle, o que que foi? Ah, com a Marielle foi, porque... A família está de processão. É, não sei se está ainda, não sei como que está isso. Para mim, foi uma coisa que eu vi numa notícia, né, de TV, que inclusive foi uma juíza, uma juíza, uma juíza que falou sobre isso. Sim. E aí depois, é, a juíza, foi uma juíza lá do Rio de Janeiro que fez essa entrevista e falou que realmente a Marielle tinha tido ex-namorados ou ex-maridos ou maridos, alguma coisa assim, que eram traficantes de drogas. Ah, uma juíza do Rio de Janeiro falou... Foi uma juíza, se você pesquisar, você vai ver. E você reproduziu isso. Sim, foi isso que eu falei. E aí, foi numa época que estava aquele negócio de debate de política, né, todo mundo na net discutindo de política, tal, 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 e foi isso. Mais nada. Agora, não tem o processo, não está rolando o processo. Olha, eu não recebi nada, não fui condenado a nada ainda, não sei de nada, sinceramente.